Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um vídeo novo no nosso canal. Nesse vídeo vamos estar mostrando aqui como identificar aqui se o seu GNV está com vazamento. Nesse vídeo vamos estar mostrando aqui na parte do motor, em outro vídeo vamos estar mostrando na parte do cilindro. Então já deixa seu like aí e compartilha esse vídeo com um amigo seu. Primeiramente estamos aqui, nós temos que verificar essas partes aqui, as braçadeiras. Podemos pegar uma esponja com sabão ou detergente e colocar nessas partes aqui. Porque aqui você vai saber se tiver com vazamento, ela vai fazer aquela bolinha de sabão. Seguindo a mangueira, tem essa outra braçadeira aqui também. Você pode estar verificando também, colocando sabão nessas partes aqui. Também tem outra maneira aqui também. Se não mostrar vazamento aqui nessas partes, você também pode estar observando aqui, dessa mesma forma aqui. Você, de um dia para o outro, você fecha o seu GNV. Tirou essa travinha aqui, pronto, já fechei. Fechei a passagem do gás. Aí você verifica aqui, aonde o ponteiro está marcando aqui, no relógio. Você pode bater uma foto com o seu celular, você pode anotar. Se você não esquecer onde você visualizou, você pode estar batendo uma foto. E no outro dia de manhã, é só você novamente colocar a travazinha aqui. Você abre a chave. Você vai abrir a chave aqui. Se a sua chave for dessa forma daqui, você olha lá o relógio. Você vai olhar o relógio. Porque se o ponteiro baixou, você vai saber que realmente ele está com vazamento. Então, aí você vai, fecha aqui o relógio. Ou seja, abre a passagem do GNV, coloca a travezinha. E pronto. Se tiver com vazamento, o relógio vai estar marcando mais baixo. Se não tiver, ele vai estar na posição correta, a qual você viu no dia anterior. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí com vazamento de GNV. Você coloca espuma de sabão. E lá na parte de trás do GNV também, onde fica o cilindro, vamos estar mostrando em outro vídeo. Quais partes você deve estar verificando. Ok? Grande abraço a todos. Valeu e até o próximo vídeo.